Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Lindo com vocês, hoje de volta quero mostrar pra vocês um 2013 Chevy Malibu Bonitão, 2013 cara, esse carro aqui faz 22 milhas na cidade, pode usar gasolina regular LS, 4 portas, sedã, 2.5 litros, 4 cilindros Vai estar difícil de tirar ele daqui cara, menos que eu vá por lá Vamos ver aqui, 2013 4 portas, 6 velocidades O que mais? Vamos ver aqui Esse carro aqui vende em anúncio por uma média de 12.500 a 13.000 dólares, tá legal? 34 milhas na rodovia Ele vale novo 22.000 dólares Tração dianteira, automático e 16 válvulas Deixa eu ver o que mais aqui Ok, 197 cavalos de força Esse carro aqui vai vendendo no leilão por uma média de uns 10 a 12 Sei lá, por aí Legal? Vamos ver quantas milhas que ele tem Já dei as especificações pra vocês Vamos ver se o ar-condicionado tá funcionando aqui Sempre tem alguma razão por esses carros estarem aqui, né? Não, não está funcionando Pera aí, ah, você vai deixar um calor aqui Por isso, agora sim Tá funcionando sim Conforto é outra coisa Quando a gente me pergunta dessas bandeirinhas na frente aqui, ó O que tá fazendo essa fita vermelha aí? Pode ser a gasolina Tá baixo aqui Eles colocam fita vermelha Se eles colocam amarela É outra coisa Tá faltando fluido de alguma outra coisa Ou pode ser que a roda esteja sem ar Ou pneu esteja sem ar Sabe? Coisas assim Ou talvez tem que lavar Eu não sei Eles colocam essas fitinhas aí Isso aí é uma coisa deles aí Eles que se entendem, né? Deixa eu sentir o carrinho aqui Ai, cara, vai construir outra coisa E o carro tá com cheirinho de limpinho, cara Cheirinho de novo, viu? Deixa eu ver de novo Legal, legal, bacana, cara O carro novinho também, né, cara? Não vai ter problema nenhum De transmissão, de motor, de nada, cara Tá com 48 mil milhas, tá bom? 41, 48 Olha, cara Direção bem firme, cara Bem responsiva Eu acho que foi a palavra Legal, cara O carro tá muito bom Ela tá novinha também, né? Tô fazendo a filmagem desses carros pra vocês E também tô fazendo a filmagem De carros para recém-chegados, tá bom? Carros de mil, dois mil, três mil dólares Tô fazendo a filmagem ao mesmo tempo, tá legal? O interior dele tá dessa maneira Vem com... Olha, cara Deixa eu ter informação Ele pensa e vê, né? Você viu? Deixa eu ter informação dele aqui Isso aí O que esse carro tá fazendo aqui? Sei lá Pode ter sido tomado do banco Foi um lease, né? O pessoal alugou o carro Chegou ao final do lease Entregaram o carro de volta pra concessionária E aí chega aqui Aqui pra estacionar Você viu, ó Freio de emergência aqui Tá? Os bancos tão muito bonitos, cara O carro tá completamente bem cuidado Uma maravilha Tá legal Palhãozão na frente Assim Uma data ali Olha, cara Tô botando um pouco de gasolina Step on break Ok, agora tirou o freio de emergência É isso aí Vamos dar uma olhada lá atrás A chave dela é assim Tá? Abriu o capô de uma vez Dá uma olhada aqui atrás Bacana Tá legal? O carro é bacana, pessoal Pra você fazer trabalho no Uber No Lyft Ideias de trabalhos, né? Cara, pensei que tava Pensei que eu abri isso aqui Ah, onde que tá? Não, não abri não, cara Tem que encontrar esse Esse botão aí, cara Abri com a chave mesmo Ah, tá aqui o botãozinho Você viu? Aqui estão os tapetinhos Coloca aqui atrás Se o pessoal não puxar Esse aqui é o do motorista Tá um pouco gasto Pneu aí Reserva Tá bacana, pessoal Tá limpinho Malibu Quantas milhas mesmo? 48, 58 Uma coisa assim 2013 Acho que eu falei 48, né? Uber Open, ok? Milhagem, caral Vai fazer fechar 48, tá bom? 48 mil milhas Tá legal Quanto que vale esse carro no Brasil? Não tenho nem ideia Na verdade nem sei se tem no Brasil esse carro Opa Deve ter fechado aquilo ali, né? Aqui tá o motorzão Olha o 520 Tá? Deixa eu ler pra vocês Todas as especificações Se eu me lembro É um V6 Tá dirigindo que é uma maravilha Carro novinho também, né? Cara Não tem nada De errado com ele Esses pneus aqui Parece que são originais Ah, é Esses aqui estavam na frente E colocaram atrás Tá? Então esses pneus aqui Não vão durar muito mais tempo não Cara Daqui umas 20 mil milhas mais Já tem que trocar Tá? É isso aí, pessoal Espero que vocês curtiram Eu tô fazendo outro vídeo Carros pra recém-chegados Mas esse aqui é um que Passou na minha frente Que eu falei O pessoal vai querer ver Tá legal? Deixa eu saber a comparação do preço E tudo mais no Brasil E o preço que eu falei Eu me assisto pra vocês aqui De aplicativo Lá dentro sai mais barato Que o aplicativo me falou Tá bom? Nessa época do ano do verão Esse carro sai mais barato Tá bom? Fica com Deus Até mais, pessoal Obrigado pelo joinha Compartilhar e inscrever-se Tá bom? Tchau, tchau